Hoje domingão, dia 24 de setembro de 2023, eu venho aqui te dizer que faltam 3 dias. Contagem regressiva, 3 dias pro primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Internacional. Vou deixar uma pergunta aqui pra você, como é que você tá passando esses dias? Esse final de semana sem jogo do Fluminense, você conseguiu abstrair, não vê nada de futebol, tá indo pra praia, tá curtindo, tá passeando, tá dormindo, tá descansando, o que você tá fazendo? Eu não consigo abstrair, tá? Por mais que eu tente fazer outras coisas, não pensar, é bem difícil, tá bem complicado, tá? Nos próximos dias, ou melhor, nas próximas duas semanas a gente só vai falar praticamente disso, né? Dessa semifinal de Libertadores, o sonho da Glória Eterna, o sonho da grande final, nossa segunda final de Libertadores, a segunda final no Maracanã, então nos próximos dias a gente vai falar bastante disso. Mas o foco tem que ser esse primeiro jogo, tá? E pra esse primeiro jogo existe uma grande dúvida, eu acredito que para os torcedores do Fluminense, mas não sei se tem essa dúvida para o Diniz, tá? Que é o meia Paulo Henrique Ganso. Hoje, mais uma vez, hoje teve treino no CT, embaixo desse calosão, 40 graus aqui no Rio de Janeiro, teve treino lá no CT Carlos Castilho, e o Ganso treinou mais uma vez, normalmente, com bola, tem imagens dele lá no coletivo, né? No treino, apronto para o jogo e tudo mais, e eu acho, estou começando a achar que o Ganso realmente vai ser titular para essa partida, tá? Me preocupa muito, porque o Ganso vai ficar, ele voltando a jogar na quarta-feira, ele vai ter ficado sem jogar aí um mês, tá? E o ritmo de jogo, como é que fica? Por outro lado, a equipe do Internacional, ela também vai enfrentar o Fluminense sem o time titular ter jogado uma partida nos últimos 27 dias, tá? Então, se a nossa preocupação é o Ganso estar sem ritmo de jogo, o time do Internacional inteiro vai estar sem ritmo de jogo também. Porque depois da parada FIFA, o jogo que teve, o Inter botou um time em reserva. Aí depois os titulares até entraram no segundo tempo e tal, mas a equipe titular jogar junta não fez uma partida nos últimos 27 dias, tá? Praticamente um mês. O Kudê fala que isso não é uma preocupação, porque os treinos têm sido muito intensos e tudo mais, e a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, não é assim que funciona, né? Treino dá condicionamento, treino não dá ritmo. Ritmo você só se alcança, você só conquista no jogo, tá? Então, pode ser que essa escalação, essa provável escalação do Ganso no meio campo ali, seja uma preocupação a menos. Mas esse vídeo não é sobre isso não, tá? Só quis trazer aqui essa informação do Ganso pra galera que gosta muito e quer ir como titular poder ficar mais tranquila. Esse vídeo aqui é pra trazer alguns números interessantes pra vocês, porque na verdade a gente não sabe como é que o Fluminense vai jogar. Com o Ganso ou sem Ganso, existe uma grande dúvida, né? O Fluminense vai jogar no 4-2-4, o Fluminense vai jogar no 4-3-3. Quem entra nesse time? Quem sai? Marcelo na esquerda, Marcelo no meio, Diogo Barbosa titular, Marcelo titular no meio, Marcelo banco. Eu falo Marcelo banco porque no último jogo contra o Cruzeiro ele começou no banco. Então eu vou trazer um número aqui pra vocês, que são os jogadores com a maior quantidade de assistências nessa temporada, tá? E isso mostra um pouquinho pra gente a importância de cada um deles no time. E tem um número aqui que me surpreendeu, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa imagem pra gente poder acompanhar. Eu recebi essa imagem, tá? Do inscrito aqui do canal, no direct do Insta. Não sei quem foi que publicou, qual foi a rede social. Se eu soubesse aqui eu daria os créditos, ok? Ranking de assistências do Fluminense em 2023, até o dia 22 de setembro, ou seja, tá atualizado, tá? O Ares, como a gente já esperava, é o líder de assistências, com 12 assistências nessa temporada, tá? O Keno é um segundo, com 10. E aí eu vejo alguns torcedores... Não são muitos, tá? Diminuiu bastante. Mas eu vejo alguns torcedores do Fluminense aí chamando o Keno de bagre, que o Keno tem que ser barrado, que o time tem que jogar no 4-3-3 com o John Kennedy, Ares e Keno, e o Keno no banco de reservas. Olha esses números aqui, eu sempre troco o lado, né? Olha esses números aqui, rapaziada. Olha isso aqui. 10 assistências, o Keno tem na temporada. Isso me faz lembrar de 2, 3 anos atrás, quando o nosso líder de assistência na temporada foi o Danilo Barcelos, com 5 assistências. No ano anterior ao Danilo Barcelos, o líder de assistências do time tinha sido o Egídio, com 4 assistências. Aquele time do Fluminense não fazia gol. É um negócio horroroso. Hoje a gente tem o Ares com 12, nós temos o Keno com 10, nós temos o Ganso com 7 assistências. Olha a importância do Ganso para esse time do Fluminense. Olha a importância da volta dele. Eu já falei que o meu time ideal, o Ganso é titular. A minha preocupação é se ele pode ser titular depois de quase 30 dias sem jogar. Mas ele tem uma importância fundamental, tá? Isso aqui mostra muito bem, tá? O Guga, e esse número aqui me surpreende, o Guga, muito questionado pela torcida do Fluminense e reserva, é o quarto jogador com mais assistências na temporada, empatado com o Samuel Xavier. O Guga, que é reserva e jogou muito menos, tem a mesma quantidade de assistências que o titular da lateral direita, do que o Samuca, tá? Cada um com 4. Assim como o Lima, que também tem 4 assistências, e curiosamente também é reserva, tá? Depois veio o Martinelli com 2, o Alexander com 2, e o Marcelo com uma assistência, completando esse ranking aí, tá? Então assim, pessoal, isso aqui mostra pra mim que... Bom, o Arias não se discute, né? Que o Keno, ele não pode sair desse time do Fluminense. O Keno talvez seja o jogador com o melhor X1. Melhor não, vai. Esteja entre os três melhores dribladores, jogadores daquele X1 ali, do futebol brasileiro, tá? Pra mim ele pede pro Bruno Henrique e pro Dudu. Dudu tá machucado, então fica ali entre Keno e Bruno Henrique. Acho o Bruno Henrique mais jogador. Depois na sequência veio o Keno. Ele não pode sair do time. O Ganso com 7 assistências na temporada tem uma importância fundamental também, tá? E o Guga e o Lima, com a mesma quantidade de assistências que o Samuel Xavier, que é titular na temporada inteira, me chama atenção, tá? Não esperava por esses números. Se me perguntasse assim, André, quem tem mais assistências? Do jeito que o Samuel Xavier participa do jogo, tá sempre na linha de fundo, buscando o ataque e tudo mais, eu ia falar que ele tinha pelo menos o dobro de assistência aí do Guga. E não tem. Tem o mesmo número, tá? O que que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que o Samuel Xavier é titular absoluto e o Guga não pode jogar. Só vai jogar quando o Samuca tiver machucado ou suspenso. Mas me chamou a atenção esse número de assistência aqui do jogador mais caro do Fluminense na temporada. Custou aí 9 milhões de reais, tá? Tá chegando a hora, rapaziada. Tá chegando a hora hoje, domingo, segunda, terça, bum, quarta. Chegou o dia do grande jogo, tá? Todos nós, torcedores do Fluminense, unidos, num pensamento só. Você que tiver em casa, pensamento positivo, torça, grite, reze, tá? Agora não é hora pra questionamento, agora não é hora pra crítica, agora é hora de apoio total e restrito pra nossa equipe, porque faltam três dias pro jogo e faltam três jogos para a glória eterna. Três jogos. Desses três jogos restantes pra glória eterna, dois no Maracanã. Tá muito perto. Eu só não vou falar que nunca teve tão perto, porque em 2008 teve mais perto do que agora. Porque lá a gente tava na final, tivemos uma hora pra fazer um gol e sermos campeões. Então assim, desde 2008, nunca teve tão perto. Então foco total, concentração, apoio total e restrito à nossa equipe, pra que os caras dentro de campo possam superar a nossa expectativa, conquistar uma grande vitória diante do Internacional abrir vantagem pra no dia 4 de outubro poder decidir lá em Porto Alegre. Tá legal? Muito obrigado você que chegou aqui nesse vídeo. Muito obrigado você que interrompeu o seu passeio, sua praia, sua piscina, o seu almoço pra poder clicar aqui e assistir. Fico muito feliz com isso. E logo mais à noite a gente se encontra em mais uma live aqui no canal. Tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações tricolores. Vitória Fluminense. Excelente domingo, galera. Tamo junto. E aí